E agora? Banana Foi! Foi! Banana? Banana? Pega a rota na minha filha Pega a rota na minha filha Pega a rota na minha filha Por onde eu andava? Onde estava a tua cabeça Que não percebia A falta que me faz Tua presença Que banana que eu sou Um completo mundo Embora você diga que não Embora você diga que não Eu não acredito Eu não acredito Agora todas as canções De amor Fazem sentido Agora todas as canções De amor Eu não acredito 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 Agora todas as canções De amor Fazem sentido Agora todas as canções Agora todas as canções De amor Fazem sentido Agora todas as canções Fazem sentido Fazem sentido Fazem sentido Legenda Adriana Zanotto